e agora você acompanha pela rádio Rio de Janeiro o programa estudo das obras de André Luiz vamos refletir agora sobre o livro e a vida continua produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira Olá amigos, estamos no livro e a vida continua, capítulo 19, página 157, o que está acontecendo nesse momento, o casal está no carro e o Caio está dirigindo e a esposa do Caio, a falecida, a Evelina, está também no carro, então no carro tem quatro espíritos, dois encarnados e dois desencarnados, então está o Caio encarnado e a esposa dele, a que desencarnou, está no carro, né? Está o Ernesto desencarnado e a filha do Ernesto encarnada que está no carro, que agora é a companheira do Caio e eles estão falando justamente sobre os desencarnados, é interessante que eles estavam no carro e de repente sentiram a vontade de falar, né? Sobre a ex-esposa a desencarnar, a que desencarnou, sobre o pai, sem perceber que esses assuntos estão acontecendo porque os dois desencarnados estão ali e às vezes é comum estarmos conversando e de repente o assunto começa a envolver pessoas que desencarnaram, então a gente aprende aqui, primeiro, é ter respeito pelas pessoas que desencarnaram, que a gente evite fazer chacotas, evite o desrespeito, falar desrespeitosamente das pessoas que desencarnaram, que muitas das vezes elas podem estar ali acompanhando e muitas das vezes elas podem estar ali arrependidas, tocadas, muitas das vezes elas podem estar ali obsidiando mesmo, elas podem estar querendo fazer movimentos de paz, então não importa qual motivo o desencarnado esteja, mas nós que já estamos sabendo dessas possibilidades, que a gente tenha sempre o comportamento de falar bem, falar bem não significa falar mentiras sobre a pessoa, porque também tem isso, né? Às vezes a pessoa desencarna e vira um santo, todo mundo só vê as coisas, enaltece demais e o próprio morto, o próprio espírito desencarnado sabe que aquilo é um exagero, então também não faz bem, mas é a gente procurar falar com compreensão sobre aquilo. Então, eles estão conversando, né? O Caio até está querendo ver essa possibilidade de casar, de ter filhos, mas ela, com a Vera, né? Como ela tem uma mãe doente, então ele, e o Caio tem uma visão muito materialista, ele tem medo de ter filhos e o filho ter a doença da mãe, que na verdade não é doença, ela é apenas um problema mediúnico, de obsessão, mas ela é considerada uma pessoa louca, né? Então, é, o Caio aqui está querendo saber com a Vera, como é que o pai dela, aí ela, de que que ele morreu, ele morreu com o mesmo problema da Evelina, mas ela fala que ele morreu de tétano, justamente que naquela época, como nós já falamos, tinha um preconceito muito grande sobre as questões da doença. E aí o Caio pergunta a Vera, psiquicamente, como é que o pai dela era? E aí ele diz, um homem muito inteligente e às vezes folgazão, qual você mesmo, embora tornasse a vida, tomasse a vida muito a sério? E ele diz, compreendo que ele terá tido por você uma afeição toda especial, filha única, e ela diz, engana-se, meu pai, de certo que me estimava, mas era corretor de muitas atividades, ocupadíssimo, quase sem tempo para casa. A não ser a criatura providencial, do ponto de vista econômico, que se esmerava para que o dinheiro não nos faltasse, como pai, não me lembro de algum dia em que se sentasse ao meu lado para ouvir-me ou aconselhar-me em assuntos do coração. E nos meus casos de meninas, bem que necessitei. Olha que interessante, né? Aqui é uma lição muito importante para os pais e para as mães também, que muitas das vezes só tem meta colocar o dinheiro dentro de casa, educar na questão de dar a melhor escola, o melhor presente, mas de ser um parceiro no sentido de um educador, de ouvir, de falar, de conversar. Veja que é isso que ela sente falta. E olha que tristeza para esse pai que agora está morto, desencarnado, ouvir da filha isso. E essa filha, como ela mesma diz aqui, né? Eu tive tantos problemas quando eu era adolescente, que eu queria ter conversado com ele e aí ele percebe que essa mesma filha é a que é amante, né? Exato, né? E passa até na cabeça assim, será que se eu tivesse ouvido mais, né? Se eu tivesse me inteirado mais, se eu não tivesse a visão assim, rasinha do materialismo, será que ela não estaria sendo mais feliz? Quer dizer, suas reflexões, quando fala em visão da vida, gente, assim, nesse momento, todo mundo está revindo a vida, né? É. Está tendo uma chance. É. Então, a gente tem que aprender com isso, porque muitas as vezes, os pais não têm a menor ideia de quem são os filhos. Já não tem mesmo, até pela questão mesmo da programação reencarnatória, mas perdem a oportunidade, por exemplo, né? Às vezes eu convivo com muita gente e às vezes a pessoa até identifica um problema, né? Tem um casal que identifica o problema na filha, né? A filha realmente está bebendo muito, ela sai muito, ela é uma muito festeira. E aí os pais conversam comigo, aí eu falo, mas vocês já falaram com a filha? Ah, a gente não quer falar porque sabe como é que é, né? Não, não sei como é que é. Porque se vocês não falarem, entendeu? Ah, mas aí a gente não fala para evitar discussão. Olha, muitas vezes ela está implorando para que se fale. Para dar o limite, né? A gente nessa semana mesmo, que passou do carnaval, a família veio passar os dias junto com aquela tia, que vocês até conhecem, né? Na casa daquela tia, que tem uma perna amputada, tudo isso. E aí eu percebi uma familiar, uma jovem familiar assim, né? No celular, mas assim, comendo com qualidade, tudo que tinha, usufruindo do ambiente, aquela questão toda, mas sem fazer nada. E num determinado momento até, questionando a mãe, sabe? Por alguma alusão que a mãe fazia. E aí o que que fica claro? As pessoas olhavam, as pessoas verificavam, mas não diziam nada, porque assim, né? Eu posso contrariar e a própria mãe vai ficar assim, vai ficar assado. Aqueles cuidados com milindres. E eu lembro, né? Eu lembro não. Com certeza, eu fui uma, eu e minha outra irmã, que falamos assim, eu fulana. A vida não é assim, não. E a hora que você não tiver ninguém pra usufruir, esse vidão que você tem, né? Porque você tá bonita, tá bem cuidada, se veste bem, e essa coisa toda. Como é que vai ser se a gente não sabe, se você não sabe tratar e se você não sabe servir? E aí a criatura falou assim, ah, mas eu não tenho, é dons. E falou assim de uma forma um pouco sarcástica. Eu não tenho dons domésticos. Mas aí eu falei assim, não, mas a atividade que não é pra ter dom, não. Porque você seria capaz de comer num prato sujo? Então, lavar uma louça é alguma coisa que qualquer um pode fazer. E aí é claro que naquele primeiro momento que você fala, tem o bico, né? Tem a contrariedade, você percebe que existe isso. Porque não é uma fala agradável, não é uma fala elogiosa. Mas eu não esqueço, gente, que no dia seguinte, quando estava novamente a família reunida e tudo, ela recolheu os pratos e todo mundo falou assim, eu vou lavar a louça. Olha só, gente. E eu tenho certeza que isso aí, ela levou pra casa dela. Ela começou com um ponto de reflexão, que nem sempre agradável, porque a vida, ela não vai atender as nossas deficiências, né? A vida, ela vai atender o quê? A nossa necessidade, ela não vai atender não, desculpa, ela não vai agasalhar a nossa deficiência. A vida irá nos acenar com a possibilidade de progresso. E progredir é reforçar o que está bom, com certeza. Para quê? Para consertarmos aquilo que não está dando certo. Então, esse momento de revisão sempre será importante. Por isso, quando Caio, né, pergunta, não dispunha de uma hora ou outra para isso? E ela fala, pelo menos é o que dizia, nunca pude contar nem mesmo os meus problemas de colégio. E aí o Fantini, ele escutava isso, né, acusando-se humilhado, abatido, a confessar para si próprio, que daria tudo quanto lhe fosse possível, a fim de voltar atrás. De modo a ser para a filha, o pai afetuoso e vigilante, que não buscará ser. Quer dizer, naquele momento, ele foi o pai provedor. Numa sociedade em que isso era muito comum, no momento social, no momento histórico, isso era muito comum, a educação fica por conta da mãe. Mas aquela menina já sentia essa necessidade, né? E aí o diálogo segue assim. Certamente, com a pensação, você contou com carinho materno. Também não, Caio. Desde cedo, percebi que minha mãe é irritadiça, desanimada, gosta de estar só. E com quanto não me nega atenção, até hoje manda que eu me decida, em tudo por mim mesma. E aí a gente começa a perceber, né, determinadas liberdades, ou liberalidade. Gente, o adolescente, a criança, a gente mesmo, todos nós, a gente anseia por limites. Porque se deixar o maná do céu caindo e eu fazer só o que eu quero, com certeza, nem tudo que eu quero é o que eu devo e é o que eu preciso. E aí, assim, se afastar do caminho do dever, é a coisa mais rápida e mais fácil. Então, que a gente possa pensar nisso. E aí, Caio, conta a pergunta. Ela e seu pai viviam bem? Porque, às vezes, o casal, ele vive bem e é muito comum, gente, que os filhos surgem como se fosse um entrave na vida do casal. Então, muitas vezes, se dá a mídia, né, se dá a tecnologia, se oferece viagem, porque o casal quer viver uma vida quase de namorados, quando, na verdade, ele já tem filhos, né? Então, o filho sente que ele é um estorvo na vida do pai e da mãe. E olha o que ela responde. Nada disso. Minha mãe, aos meus olhos, sempre pareceu tolerar meu pai sem amá-lo, embora se esforçasse diante dele para mostrar o contrário. E aí, o Caio Galiofano fala, e o infeliz chegava a perceber? Acredito que não. Como, então, Celina, você explica a perturbação da velha depois que ele se foi? Não será isso a dor de perdê-lo? Duvido, Caio. Assim que meu pai morreu, ela foi tomada de terrível transformação, como se o odiasse as ocultas. Queimou-lhe os objetos de estima, quebrou-lhe o relógio de bolso, rasgou-lhe os retratos. Imagine, nem orações quis por ele. E foi piorando, piorando, agora como sabemos, recusa tratamento, isola-se, fala sozinha, ri, chora, lamenta-se e ameaça o silêncio e a sombra, julgando ver e ouvir os mortos. Estranha a situação. E aí a gente nunca sabe, não é, Berenice, o que que acontece na intimidade de um lar. Que coisa triste é pessoas que se odeiam estarem juntas. É muito triste isso, né? É. Isso aí, Deus abordou, assim, várias questões, né, de relacionamento. Até pra gente não desejar um relacionamento de alguém que a gente não conhece. Isso. Até com as migues agora, né, às vezes a gente acompanha algumas casais, nós que acompanhamos por detrás das câmeras, a gente sabe que não é aquilo, né? Mas mostra apenas aquela vivência de glamour, muitas vezes, de felicidade. A gente julga que é felicidade, né? Porque às vezes o fato de estar viajando, estar tirando fotos, sorrindo, não quer dizer que é feliz, mas a gente é assim, o fulano tem um vidão, né? Que casal feliz, né? Exatamente. E às vezes a gente não sabe o que está por trás daquilo. Então, nós imaginamos sempre, porque a gente adora imaginar. Isso. Então, a gente imagina alguma coisa que não existe e a gente sofre por isso, né? A gente sofre pelo que não tem. E muitas das vezes nós precisamos, quando estudar esses livros, a gente analisar o que que é essa história, o que que é esses ensinamentos, o que que isso tem a ver na nossa vida? Veja que essa mocinha, ela não teve a ajuda do pai. Ele, ele se acha um excelente pai, né? Então, nós precisamos conversar. Os pais precisam conversar com os filhos. E não tem essa de o filho, ah, eu, os filhos, você sabe como é que é? Os filhos não gostam de ouvir, mas tem que ouvir, sabe? Tem que falar pra depois. Só que eu contei um pouco, né? Da reunião em família. É desagradável e a gente ouve desagradável mesmo, mas olha como gerou uma mudança de comportamento, né? Eu, lá na minha casa, como era muita gente, né? Quando a gente, minha mãe falava e a gente falava que não queria ouvir, ela, bom, você tem a opção de ser surdo, se não fizer o sim. Minha mãe era uma psicóloga de mão cheia, entendeu? Ela tem, você tem essa opção, entendeu? De você ser surda e você não escuta nada que eu tô falando, mas ela sempre falava, olha, a casa é minha, quem manda sou eu. Passou pelo portal, vai ouvir sim. E é isso aí, sabe? A gente não gosta, mas muitas vezes nós fomos salvos por esse erro. É, eu penso, né, Berenice, como é que a gente, quando adulto agora, tipo assim, graças a Deus, que eu aprendi aquilo, né? A minha avó tinha a questão da ociosidade e eu achava uma beleza, as pessoas, as coleguinhas faliam no muro, andar de braço dado, que era muito comum na nossa época, né? Subindo, descendo a rua, vou lá, vou cá, e eu falava assim, puxa, que legal, né? E aí eu, quando, aí claro que não era, não era encarcerada, ia no portão, ia no muro, mas quando demorava um pouquinho, a avó falava assim, Deusa, você não tinha aquele livro pra ler? E essa era uma senha, né? Aí eu, toda hora, entrava, né? Aí, na verdade, eu ia ler alguma coisa, ou ia fazer um trabalho, eu ia fazer qualquer coisa, né? Mas hoje eu fico olhando assim, meu Deus do céu, quantas amigas que eu tenho atualmente, que sofrem muito por causa da ociosidade. E aí a pessoa procura, por exemplo, uma academia, mas não vai ficar seis horas numa academia, né? Aí a pessoa procura o shopping, a pessoa vai nisso, naquela coisa, pra preencher o vazio, porque não aprenderam a ser úteis. E aquele ensinamento, que na época foi ruim, gente, eu achei uma beleza poder sair a qualquer hora com amiguinha, ficar pra lá e pra cá, tudo isso, e eu vejo até essas amiguinhas da época, algumas, engravidaram cedo, casaram cedo, com relacionamentos complicados, então a dor que essas pessoas tiveram, por quê? Porque não tiveram quem as advertisse. Por exemplo, lá no abrigo, como é que a gente faz? Tem uma oficina que é da, das atividades diárias, então, em algum momento, os adolescentes, eles vão, eles são voluntários nas turminhas dos miudinhos, de dois, três anos de idade. Aí, né, por exemplo, tem a oficina de higiene e beleza. Então, eles vão, eles vão pentear os cabelos, cortar a unha, fazer a higiene da criança, até pra eles entenderem que, se eles engravidarem cedo, ou quando eles engravidarem, aquilo vai ser uma tarefa diária, pra eles irem também treinando sobre isto, né, porque muitos jovens vão engravidando, mas não tem a noção da responsabilidade. Então, a gente vai dando essa responsabilidade em família, né, o tempo inteiro a gente trabalha a questão da, da família, pra poder entender sobre isso. Então, a conversa, né, no lar, ela tem que ser assim, fundamental. É, muitas vezes, como a gente já falou, né, se evita essa conversa, né, mas no fundo, se perde assim muito tempo, é, conversando outras coisas, se perde muito tempo, é, na televisão, às vezes, programas que não levam absolutamente nada, são programas que apenas vai reforçando a ociosidade, vai reforçando aquele momento, é, é, é um desperdício de tempo muito grande, né, as próprias mídias, quanto tempo se perde, é, vendo coisas que não vai de nada pra lugar nenhum. Então, a gente vai, é, se aperfeiçoando na ociosidade do tempo, né. Isso, e a gente fica com muita situação, porque observa só, né, ela, quando ela fala da mãe, tá naquele estado, ele é essa situação estranha, né, e ele tá reconfortado, com certeza. E aí, ele continua, né, embora reconfortado pela simpatia de Evelina, Ernesto dava curso às lágrimas, guardava os apontamentos da filha, qual se a desconhecesse até então. E que desconhece mesmo, é, porque no fundo, no fundo, é, nós apenas temos uma visão materialista. É, tem um quadro de um programa aí, que tá na mídia, né, assim, meu filho, seu filho faria isso, e eu estava vendo no outro dia, no YouTube, é assim, a pessoa, é, sobre oferecimento de bebida, se a pessoa entraria, se o adolescente entraria num carro, em que a pessoa que estava dirigindo, falasse que tinha vindo de uma balada, que tinha bebido um pouco, mas não tinha problema não. E aí, eles colocam, assim, adolescentes pra isso, né, e os pais falam assim, não, com certeza não vai entrar, não vai entrar bem. E todos eles entraram. Olha. Todos eles entraram, então mostra assim, né, o que que a gente conhece. Assim, se o filho abriria a porta pro estranho, não, de jeito nenhum, tudo isso, né. Mas aí a pessoa foi, contou uma história e acabou entrando. Então, pra gente ver que a gente, a vez convive, mas não conhece. E acha que fez tudo, que avisou tudo, que instruiu tudo, e você não fez, né. Não abre a porta pra ninguém, não. Eu lembro, o, esse recado, assim, que a gente dá instantâneo, o Gustavo tinha essa ordem, né, porque tinha um horário em que eu e a Ebi estávamos trabalhando. Então, olha só, não abre a porta pra ninguém. Aí, um dia, minha mãe bateu, no apartamento, né, e ele falou assim, alô, a vovó, né, ele falou assim, tá, mas eu não posso abrir a porta, não. Aí, a mãe falou assim, não, eu sei, eu sei, vó, que a senhora abriu essa vó, mas é que a ordem que eu tenho, eu não abri a porta pra ninguém. A mãe falou assim, não, tá ótimo, mas a mamãe ficou esperando. Uma vizinha ofereceu até uma cadeirinha, a mamãe ficou esperando, e ela falou assim, mas eu fiquei muito segura, porque eu sei que ele não vai fazer aquilo, né, quer dizer, ele não abriu a exceção, ele, daquele momento. Novinho, ele não abriu a exceção praquilo, né, pra aquele cara, e depois foi explicando, não, mas aí, um parente, tudo isso, você vai aos pouquinhos, né. É porque como nós temos uma visão materialista, e tem o pronomezinho meu, né, meu filho, então é meu filho, é minha coisa, né, é minha coisa, é meu objeto, é meu pertence, né. Então, aí a gente pensa com a nossa cabeça, não é isso? Mas só que nós temos que olhar para os filhos, e para as pessoas, de um modo geral, como o doutor Erma sempre fala, e não ver apenas um aglomerado de células. Exatamente. Ver que ali é um espírito, que tem uma trajetória, que está vindo. Não fui eu que produzia aquele espírito, né, aquele espírito é filho de Deus, ele estava, eu não fui produzir. E que você não sabe sobre ele. Não, não. Você não sabe. Olha, esses casos mesmo de, de adolescentes que matam os pais, né, é mostrando para a gente que não, 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 não te pertence, né, aquele espírito não te pertence. E que é muito claro no livro dos espíritos qual é a função dos pais, que essa é a função de educação. Tem que educar. E a gente tem que se questionar, eu estou educando? É, eu, é, se eu, eu desencarnado, o que que eu escutaria, é, do meu pai, né, é, do meu filho, né, nós pais desencarnados, o que que a gente escutaria? Porque veja, a mocinha aqui falou, olha, meu pai botava tudo dentro de casa, mas eu precisava de ajuda e ele não teve. E é justamente numa questão da sensibilidade feminina. Então, vamos ter o foco de educar, de, de alavancar o espírito no progresso e na promoção espiritual. Muita paz. Muita paz, amigos. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz.